E agora a gente vai entrar na arena e conhecer essa mega hiperestrutura de o Zublé Bonifácio. Olha só. Galera, olha que lindo. Gerente do céu. Gerente. Olha só que legal, galera. E olha só, galera, todos eles aqui. Já pegamos um lugar até com iluminação pra facilitar. E olha só, tá todo mundo. Tudo quietinho. Cascalho ali. As máquinas, as cias, as ordens, as cias gatais. Olha o Hollywood. Ah, cara, meu. Só boi de máquina aqui, olha o tamanho. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Comigo que tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan. E o vídeo de hoje, galera, tá muito top, bem legal, porque eu estou muito animado. E hoje é a estreia verdadeiramente verdadeira da cia de rodeio Zorda num campeonato. E tô aqui ao lado do meu amigo, meu professor. E eu acho que hoje eu posso dizer que ele vai confirmar isso que tem mais, sabe, experiência. E hoje a cia de rodeio Zorda pode se concretizar uma cia de rodeio de verdade, porque agora é um campeonato fechado. É um sonho de criança. Graças a Deus deu certo. E eu tô sendo realizado, o gerente como nosso professor. Estamos levando hoje quatro touros da cia de rodeio Zorda e seis touros da cia de rodeio Gatais. E o gerente tá aqui do meu lado pra poder compartilhar esse momento especial comigo e com vocês, me ajudar bem. E gerente, hoje eu posso me dizer que eu sou um tropeiro de verdade ou ainda não? O que que você me fala? Ô gerente, desde a primeira vez que você tem tua vontade, teu sonho, você já é um tropeiro de verdade, que realiza. E hoje você tá realizando um sonho, né? Tá na equipe de você, tá né? Com o campeonato Henrique Moraes. Um abraço pro Henrique, uma grande pessoa, um grande homem da sua campeonato. E hoje nós tá aqui, né? E José Bonifácio agradeceu o pitão que foi ajudando nós junto com a Roseta. E hoje você tá participando do campeonato hoje, né? É galera, eu acho que então eu posso comemorar que agora me tornei um tropeiro de verdade. E comecei lá atrás com o primeiro boi e graças a Deus hoje tô me tornando, levando o campeonato fechado. E graças também meu amigo gerente, graças também ao Ricardo Gatais, que também deu a oportunidade da gente andar com o gerente, fazer o estágio. Lá atrás eu faço o estágio com o gerente, já faz seis meses que eu aprendo com você, né gente? Seis meses? Acho que já tá seis, já aprendeu mais do que eu já, né gente? Vai que o gerente é 25 anos contra seis meses, galera. Tem muita coisa pra contar ainda. Bom, campeonato Roseta vai ser hoje. E aí vocês vão aprender tudo. A gente vai levar os boi pro campeonato. O gerente gosta de chegar mais cedo pra conhecer o lugar, o ambiente, deixar os bois mais familiarizados. Enfim, e aí vocês vão acompanhar a estrada. José Bonifácio é uma cidade bem bonita, maravilhosa. E vai ser legal, vai ser três dias de rodeio e o bicho vai pegar. Bom, vamos falar com o gerente hoje então sobre os boizão que nós estamos levando. Gerente, Cílio Rodeiro Gatais, o time hoje tá sendo composto por quais animais, gerente? Ah, hoje nós vamos entrar, né, o Império, né, o pai do Império Júnior, o Império, velho mesmo. E o Rosado, hoje o Tibiriçá, vai uma colinha também pra ajudar. Rio Claro. É, o Rio Claro acho que vai amanhã, né, Jair. Tem o Rio Claro, tem o Seulidão, que tá na reserva pro amanhã também. É. Tem que entrar um bom char de tourinho aí. É isso aí galera, só o Máquinas de Pulo. E pro lado de cá, comprou no time da Cílio de Rodeiro Zordã. Vai os touros que a gente adquiriu, da Cílio de Rodeiro Gatais. É, o Hollywood, o Cascalho, que a gente comprou da Cílio de Danilo Carvalho, mas é genética da Gatais. E também os dois boizão que a gente comprou também. Enfim, então o time tá montado, vai ser um boizão bem pulador. Vamos pra esse campeonato, muito contente, muito feliz. Eu tô animado demais por estar aqui hoje realizando. E agora eu tô me tornando um tropeiro. Eu acho que hoje é meu batismo. E, bom, é isso. É isso, né, gerente? É isso, né. E eu também, cada rodeio, cada campeonato, cada bolão, cada rodeio que eu vou pra mim é uma história, né. Cada vida a gente vai aprendendo vários, vai adquirindo experiência, né, gerente? É isso aí, o gerente é bem experiente. E aí muita gente me pergunta como é que faz pra virar tropeiro, como é que faz pra crescer no mundo rodeio. Eu falo, ah, eu cresci com o gerente, o gerente me ensinou, o pessoal manda uma mensagem. É, mensagem. E uma dica, se você não tem um gerente lá do lado, mas se você tem vontade, todo mundo começa o dia, né, gerente? Basta acreditar. O que ele, basta acreditar, o que basta ter vontade, o que basta ter dedicação. Isso é uma grande importância na vida de quem gosta, né. E quem quiser comentar também no Instagram do gerente, segue lá, que umas dicas, se o gerente puder passar, ele vai passar, um cara gente boa, coração aberto. E segue o gerente lá, Josuíno Coqueiro, gerente no Instagram, que vai ser sucesso e eles poderiam ajudar eu, vai poder ajudar vocês também, enfim. E vamos pra cima. Galera, cidade de José Bonifácio, é aqui, gerente? É, é aqui, né, eu nunca vim no rodeio aqui, mas já tô meio por perto aqui já. Bom, galera, eu vou ajudar o gerente agora no GPS, a gente nunca veio no rodeio de José Bonifácio, acompanha. Então, por isso que a gente chega mais cedo, isso é muito importante, o gerente gosta de vir mais cedo pra quê? Pra você não atrasar no trânsito, pra você não se perder na cidade, pra você chegar e familiarizar com o ambiente, conhecer já, sem problema. Eu vou ajudar ele no GPS aqui, vamos achar o recinto e o bicho vai pegar, vai acompanhando que daqui a pouco a gente volta. É, galera, eu acho que a gente já encontrou o recinto, aqui é o recinto, sei lá, né, aqui. Alô, lá pra frente? Beleza. Galera, já encontramos o recinto, ó, iluminão. E aí a gente já tá chegando, por isso que é bom chegar mais cedo pra saber onde é o local, o pessoal só não vai saber onde vai entrar. Cidade de José Bonifácio, uma cidade bem linda. Aconchegante toda preparada, né, gerente? Festa Junina. É, tá em clima de festa junina hoje, né, gerente? É, aí, ó. Um lanchão pra comer, já identifiquei um lugar pra comer o lanche na hora que a gente sair. Enfim, tem bastante indústria, bastante loja. E estamos chegando mais cedo pra a gente localizar a entrada de caminhões, galera. Ali é a entrada principal, e a entrada de caminhões é aqui. E vamos entrando, vamos vendo onde é. José Bonifácio. Um abraço pra todo mundo, José Bonifácio, Carlos Gordão, os boizão aqui junto com o gerente. O bicho vai pegar. Galera, chegamos aqui, gerente. Já chegamos, tem uma surpresa. Eu acho que hoje é o show do Daniel. Você já sabia dessa? Não, nem sabia. Os boizão vai pular no show do Daniel, será que é isso? É, acho que é isso mesmo, gerente. Você não vai mandar o caminhão, o embarcador, tudo. Eu vou esperar aqui pra não... Pra não... Você manda eu lá, pra vir o lugar. Tá. Galera, eu vou lá ver então, pra ver se o caminhão vira depois, como é que é as coisas. E... Pra não entrar com o caminhão agora, porque depois vai que não vira. Vamos lá, vamos lá. Chegando agora no rodeão. Olha só o caminhãozinho. Gerente. Já chega mais cedo pra não atrasar. Olha só a estrutura. Uau! Que top. Acho que pode entrar, viu, gerente? Aqui entra bem. Aí, galera, lugar pra virar o caminhão. Aqui é um caminhãozão do Daniel. O caminhão do gerente é grande. Aqui o embarcador. E aqui dá pra virar o caminhãozinho. Um local bem grande. Com muito cuidado. Vamos ver o que o gerente fala. Encostando a boiada. Cia de rodeio Gatai. Ah tá. Agora eu tenho que pôr a mão aqui, galera. Cia de rodeio Gatai. Esqueci de rodeio Zordã. Primeiro campeonato. Esse bicho vai pegar. É um moção gigante. Agora sim. Você põe a mão no embarcador, galera. Que aí o gerente vai vir na minha reta aqui, ó. Aí vai malabrar o caminhãozão. Vamos descarregar os bois. Você viu que a cautela do gerente chegar mais cedo. Pra poder já pegar as currais. Pra poder já organizar os bois. Ó o gerente manja, hein. Olha aí, gerente. Fala um pouquinho, gerente. Boa. Galera, descemos aqui, ó. O gerente já tá olhando a estrutura. Já tá vendo as curvas pra melhor a qualidade dos boizão, né, gerente? O que você gosta de olhar? Fala, vamos lá. Não, eu gosto de olhar antes de sortar os bois. Pra ver se tem um lance aberto, né. Não, é um pessoal de uma estrutura boa. Mas a gente tem que conferir tudo antes. Conferir. E também a qualidade dos bois, né, gerente? Pra não machucar nenhum animal. Fica tudo jóia. Chegou o tropeiro também, gente. E aí? Vem. Vamos, gerente. Nós estamos dando uma área pra descarregar já, gerente. Aí, galera. Então, beleza. Vamos ajudar aqui. Chegou um tropeirão. Vamos organizar. O gerente tá olhando se tem que lançar aberto. É importante olhar. E vamos ajeitando. Que o bicho vai pegando. Bora. Bom, galera. Vimos aí a estrutura desse boizão. Primeiro é o cascalho. Cascalho, galera. Ele é batedor. A gente vai levar. Cascalho, vamos. Cascalho. Bora. Cascalho. Boa. Vamos, Cascalho. Pode levar ele lá, gerente? Vai, vai. Vai, gerente. Lá vai aqui para a luz. Cascalho. 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 É galera, uma correria só Mas já desembarcamos Nossos touros Que tem que arrumar um lugar melhor pra eles embarcar Ficar, conseguimos um lugar bem bom E aí eu não gravei porque eu tava ajudando o gerente Ó, tá tudo suado E eu que tô fazendo a parte do manejo aqui no fundo Tô aprendendo É galera, dei uma pegada com o gerente ali Já chegamos com os bois, já descarregou gerente Já guardamos um curralzão pra nós né Já pegamos, já tá tudo organizadinho E agora a gente vai entrar na arena E conhecer essa mega hiperscritura de o Zublé Bonifácio Olha só Galera, olha que lindo Gerente do céu E cotope aqui gerente Gerente Olha só que legal galera Show com o Daniel, não sei se é hoje o show do Daniel É hoje, né gente? É hoje É hoje o show do Daniel né Olha só, é hoje Olha só galera Primeira vez Tudo bem? Oiê Prazer Beleza E aí? Vem Vai sim Vai sim Olha só galera Nossa, é uma honra eu entrar no rodeio desse jeito Eu já entrei no Barretos Com o velho Barreiro Mas era uma participação Hoje estamos aqui Nas Fias Jordão participando Eu nunca entrei Olha só o tamanho dessa arena Cheio de rodeio do Zordão Vai pular aqui Juntamente com o gerente Cheio da Taix Uma mega hiper estrutura Estou maravilhado Deslumbrado E é lindo O rodeio é lindo Isso é um sonho de criança Galera É um sonho de menino E quem vive sonha Quem sonha realiza Olha só Emocionado de novo Rapaz Que rosita E vamos chorar não Que homem não chora né galera Gerente É top hein Ah foi bom Gerente Colocaram uma areia branca Mais a mesma Agradecer você Por que você está profissionando Esse sonho meu aí Com o CH Eu imaginei que não ia chegar não Acelerou acho que uns 6 anos Da minha vida Demorava a jogar assim Ô louco gerente Gerente Você já foi em rodeio Já veio aqui nesse rodeio? Não A primeira vez que eu trago Foi aqui gerente Já vi no torneio Aqui Mas no sítio E a arena grande assim Você levava o boizão Lá em Cuiabá Nos lugares longe Vixe já gerente Nossa Bastante Bastante coisa Gerente já 25 anos de rodeio Bem experiente Bom Vamos lá ver os boizão Gerente como é que está Você vai mostrar para o pessoal Vamos Aqui onde nós trabalha Galera Daqui para frente É trabalho E cada um tem uma função E aqui nós estamos as máquinas Gerente Boiada está bem tratada Eu tratei do jeito que você falou Graças a Deus Que importante né É E olha só galera Todos eles aqui Já pegamos um lugar Até com iluminação Para facilitar É E olha só Está todo mundo Estou quietinho Cascalho ali As máquinas As cias As ordens As cias gatais Olha o Hollywood Meu Deus Olha o Hollywood Rapaz Parece que engordou mais o Hollywood Ah está forte Achei que eu ia pôr no meio da bacada Para dar uma afinada Engrossou Olha só galera E aí Hollywood Meu Deus do céu Que máquina O império do gerente também Uma máquina Ousado Uma máquina Rio Claro Só boi de máquina Olha o tamanho É galera Isso é rodeio Isso é um sonho de menino Está sendo realizado hoje E quem vive sonho Quem se realiza Nunca desistra dos seus sonhos Olha só eu aí Cias O Ordan Junto com as cias Atrás No rodeio José Bonifácio Show com Leonardo Daniel E o visto vai pegar né Gente Bom Agora é o seguinte A gente vai subir para cá Nós estamos ficando hospedados Numa chácara né É isso E temos uma chácara Aí tem uns boi Que não vai pular Para não deixar Dentro do caminhão Cansando Aí já vai lá soltar Já vai soltar os boi Todo cuidado do mundo Vai tomar um boizão E volta E vocês acompanham O show Aí Da equipe Roseta Cid rodeio Zordante De rodeio Gatais E vão para cima Que vai ser um sucesso Adorei demais E agora O bicho vai pegar Daqui a pouco José Bonifácio Aqui de Roseta E vamos torcer Para o banco lá Muito Comenta dar o like E é isso Bom Vamos ficando por aqui Vou correr lá tomar um banho Nós vamos no descanso Trocar de roupa E a gente volta de noite Vocês acompanham Dar o like Daqui a pouco a gente volta Muito like Muito vídeo De torce Para a gente Ser Zordante De Agatais Vai ser um sucesso Ah, hoje vai ser Valeu galera Um abraço Segue o gerente Do Instagram lá Valeu